Espero que tenha ficado claro. Isso. Amém. Obrigada. Obrigada por quê? Como por quê? Simão, por tudo isso que você acabou de fazer e por quê? Você merece. Me ajudou a mudar. Sério, sem você eu não teria conseguido. Eu sei que teria conseguido, Amber. Você é a pessoa mais forte do mundo. Sempre me mostrei forte. Mas era meu escudo. Meu mecanismo de defesa. Eu tinha medo. Muito medo. Por isso, eu era a garota perfeita, que podia fazer tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Você conseguiu. Você mudou. E foi você. Foi tão corajosa que... Eu estou muito orgulhoso de você. O que foi? Não, nada. Nada que quando... Quando eu bancava forte, a malvada, eu sabia perfeitamente o que dizer. Mas agora eu não tenho palavras. Também sinto isso. Quero que tudo saia bem. Simão, eu quero que façamos tudo direito. Você tem noção de tudo que passamos, eu e você? E agora, de repente, estamos aqui? Juntos. Juntos. É. Por isso. Eu também, eu também. Bom, eu... Olha, eu... Você primeiro. Não, não, não. Fala primeiro você. Bom, Ambar, eu gostaria que curtíssemos isso, pra vivermos ao máximo. Pra nos entendermos e me dizermos tudo o que sentimos e... Tá? Concordo com você, penso exatamente igual. É o presente mais lindo que eu ganhei no mundo. Não, não ri. Desculpa, desculpa. É lindo. É muito lindo, sim. Quer saber? Pode rir. Ria porque eu quero nós dois rindo juntos sempre. Eu sempre rio com você. E meu plano é... Continuarmos rindo juntos muito mais tempo e viajarmos, conhecermos lugares. Ares, eu quero te conhecer mais. Eu também. Eu também. Esses são os meus planos. Esses. Eu quero... Eu também quero. Vem aqui.